Órgãos de classe e Ministério Público debatem requisitos para cargo de controlador interno da Câmara. Legislativa entrega peças de roupas arrecadadas na campanha do agasalho. Ipiranga Esporte Clube recebe moção pelos 70 anos de atividades. 25 de julho de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. A FEAP está com inscrições abertas para 80 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional. O período para matrícula começa hoje e segue até quinta-feira. São vagas para os cursos de esmerilhador naval, soldador naval e costura industrial e modelagem. Os interessados devem ir até a sede da FEAP para fazer a inscrição do meio-dia às 9 horas da noite. O endereço é Rua Camboriú, número 509, no centro. Órgãos de classe e Ministério Público debateram os requisitos para o cargo de controlador interno do Legislativo Municipal. A audiência pública foi realizada na última semana na Câmara de Vereadores. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara de Vereadores solicitou a realização da audiência pública para discutir os requisitos do cargo de controlador interno do Legislativo Municipal e embasar a análise do projeto de lei complementar 11 de 2016. O PLC restringe o acesso ao concurso público do cargo para profissionais com nível superior em ciências contábeis. Criado por uma lei complementar de 2015, o cargo prevê como condição para ingresso a formação superior em administração, direito ou ciências contábeis. A restrição foi recomendada pelo Ministério Público de Santa Catarina. O atual promotor de justiça, Danuna Promotoria de Itajaí, opinou sobre o caso. Eu penso que não pode passar pelo Ministério Público essa reserva de mercado. Nós temos sim que pleitear que os servidores que exerçam essa função sejam capacitados e isso não vinculado propriamente a uma função de contador, administrador, bacharel, economista e sim de uma maneira ampla que tenha um conhecimento, experiência e investidura efetiva no cargo. Para o promotor de justiça, o controle interno precisa ser exercido com independência. Penso que as unidades de controle interno são uma realidade dentro da transparência, da autotutela dos atos da administração e nós vemos que mais do que as funções, ou melhor, as profissões que possam exercer o cargo, é a necessidade de se ter independência para o exercício desse cargo. Então, passa por uma investidura em cargo efetivo e, enfim, outras circunstâncias também que fortalecem este órgão e possam sim trazer benefícios para a administração. Além dos vereadores da comissão e do promotor de justiça, participaram os representantes da OAB, subseção Itajaí, do Conselho Regional de Administração, do Conselho Regional de Economia e do Conselho Regional de Contabilidade. Eles entenderam que o controle interno exige conhecimento interdisciplinar, sem restrição de acesso ao cargo a profissionais de apenas uma das áreas. Por iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, houve a provocação dessa reunião, num caráter de audiência pública, para debater francamente, abertamente, com todos os envolvidos, a melhor alternativa para dirimir essa dúvida da modalidade a ser seguida, tanto de contratação quanto das disciplinas, das funções, quais seriam as mais adequadas para o exercício do controle interno. Então, fica o sentimento de um dever cumprido e de uma forma exemplar quando há dúvidas e as partes sentam, conversam e chegam a um entendimento que é o entendimento comum e melhor a todos os envolvidos. Nós tivemos um debate rico, positivo, onde, especialmente na participação no Ministério Público, nós conseguimos exaurir as dúvidas que nós tínhamos. Inclusive, o pensamento do promotor de justiça é coincidente com os membros da Comissão de Legislação e agora a gente vai, no próximo passo, é ter uma conversa com o presidente da Casa no sentido de como melhor fazer esse projeto de lei complementar. Ele precisa de modificação, mas essa modificação depende também de uma conversa, porque a nós, da Comissão de Legislação, cabe analisar a constitucionalidade e a legalidade. E isso, com esse debate aqui, ficou para nós muito claro a questão da multidisciplinaridade, ou seja, não é uma atividade exclusiva de uma determinada função, o controlador interno. Então, agora nós precisamos fazer a adequação necessária para que esse projeto de lei represente o debate que nós tivemos aqui hoje. A Associação de Apoio às Famílias com Ranceníase e APAI receberam as 200 peças de roupas arrecadadas na campanha do agasalho. Quem tem frio, tem pressa. A ação foi realizada pela Câmara de Itajaí. A Associação de Apoio às Famílias com Ranceníase, AFH, atende 200 famílias da região e foi escolhida como uma das entidades a receber roupas arrecadadas na campanha do agasalho da Câmara de Vereadores. A gente tem vários tipos de atendimento, desde paralisia, microcefalia, HIV, câncer. Então, aqui é muito importante para eles, porque a gente vai muito além dessa fase de só atender, a gente tenta resgatar eles para a sociedade novamente. Esse agasalho é de grande importância, a gente agradece a todos que tiveram essa disponibilidade de estar ajudando, participando nessa campanha. Por quê? Porque além da alimentação, que é essencial, que a gente vê quando chega na casa dos atendidos e até mesmo as pessoas que vêm nos procurar, a importância que muitos deles não têm mesmo o que vestir. Vem aqui, às vezes, de short, é um dia frio. E para nós é de grande importância saber que, além da alimentação, a gente pode garantir que eles estejam bem nesse inverno. O que todo mundo quer realmente é se aquecer, é estar bem, é levar oportunidade para todos. Outra instituição contemplada com agasalhos foi a APAI de Itajaí. Com diversos tipos de atendimentos para todas as idades, a entidade tem 450 alunos, dos quais 70% necessitam de ações como essa, de doação. A gente tem bastante pessoas carentes que a gente atende aqui. Então, a maior parte dos nossos alunos são pessoas carentes. Então, como está muito frio, agora a necessidade de uma campanha dessa é muito boa. A CP é bem-vinda. Mesmo com as baixas temperaturas tendo chegado antes do previsto, mais uma vez a iniciativa do Poder Legislativo de Itajaí e a Solidariedade ajudam a aquecer quem tem frio. A Câmara de Vereadores está realizando a sua segunda edição da campanha do agasalho. Nesse ano, a campanha tem como tema quem tem frio tem pressa. Por isso, esse ano, a campanha até foi mais curta devido ao frio que chegou mais intenso em Santa Catarina. Itajaí vai recepcionar os competidores do Rally Transcatarina durante todo o dia 30 de julho. Os pilotos e os navegadores vão participar da premiação no Centro Eventos. Em oito edições, é a primeira vez que Itajaí recebe os competidores que percorrem mais de 800 quilômetros pelo estado de Santa Catarina. A competição inicia na quarta-feira, dia 27 de julho, em Fraiburgo e encerra no sábado em Itajaí. E você vai ver em instantes, em Piranga, o Esporte Clube recebe moção pelos 70 anos de fundação. É depois de intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Uma reunião vai tratar da criação do Convention e Visitor Bureau em Itajaí, na próxima quarta-feira, às duas horas da tarde, no Sandri Palace Hotel. O encontro é aberto para empresários dos setores gastronômico e hoteleiro. Os Convention e Visitor Bureau são coletivos para a promoção de turismo nas cidades e estados. Com a novidade, Itajaí pode ganhar mais poder de atratividade e competitividade no cenário turístico. Os vereadores aprovaram a moção 9-2016 de Congratulações e Reconhecimento ao Ipiranga Esporte Clube. A proposta recebeu 19 votos favoráveis. A moção de congratulações e reconhecimento ao Ipiranga Esporte Clube, que completou 70 anos no dia 1º de maio de 2016, foi proposta pela vereadora Dulce Amaral do PR. O presidente do clube recebeu a homenagem no plenário da Câmara de Itajaí. A gente fica muito orgulhoso de receber essa homenagem, que é um feito que vai ficar na história do clube, com certeza, para as diretorias posteriores, futuros, que ali é um clube de sede própria, e no qual a gente disponibiliza para a comunidade, no qual a gente disputa campeonatos amadores pela Liga Itajaiense, no qual fomos campeões, que é importante destacar, fomos campeões quatro vezes pela Liga Itajaiense. competimos pela Liga Blumenauense também. Enfim, e hoje nós temos um clube próprio, que nos orgulha muito, uma história que vem de 70 anos, no qual a gente, à frente hoje, temos a obrigação de levar essa história do clube adiante, porque as pessoas que fizeram presente naquele clube, então não deixaram histórias que nos orgulham de hoje ser presidente e levar a história do clube adiante. A vereadora proponente da moção destacou a relevância da homenagem para a comunidade do bairro Salseiros. Uma homenagem de suma importância para a comunidade de Salseiros, mas também para o município de Itajaí. Nós estamos homenageando no dia de hoje um clube, que na minha opinião é um dos clubes que mais abre as portas para a comunidade, independente de comunidades vizinhas ou inclusive municípios vizinhos. Nós temos ali um clube que não tem nenhum tipo de incentivo por parte da prefeitura, é um clube que tem a sua administração própria, é um clube que não tem fins lucrativos nenhum, a não ser mesmo o próprio trabalho, a união e a parceria da própria comunidade. Fico feliz, deixei uma comunidade hoje muito feliz, isso era um sonho do meu chefe de gabinete, que até então nos deixou falecendo, né, uns 45 dias mais ou menos. E na época ele sempre comentava em fazer essa homenagem, mas não se sentia confortável por ele ser o presidente na época, né. E com o falecimento dele então, eu fico feliz em poder fazer homenagem ao clube e ao mesmo tempo deixá-lo feliz aonde quer que ele esteja com essa homenagem. O acolhimento às pessoas em situação de rua também foi homenageado. A Câmara aprovou uma moção para a paróquia São Vicente de Paulo com 19 votos favoráveis. É uma singela homenagem, não tenho dúvida disso, pelo relevante trabalho que foi prestado, né, com a liderança do padre, o Diácono Juarez e toda a equipe, né. Isso vem de encontro às pessoas na cidade de Itajaí que fazem esse trabalho. Como se consegue homenagear a todos? Através do padre, né, o padre, através da paróquia. Isso muito nos engrandece, porque se comenta muito que se homenageia pessoas que faleceram, como vai ser votado também algumas situações nesse sentido. Mas o que nós temos que reconhecer é o trabalho feito em vida. Eu acompanhei e fui por diversas vezes lá para acompanhar, até porque isso depende do apoio, não do vereador, e sim da comunidade. Nós, como comunidade, nós, como cidadão, temos que participar, ajudar, porque nós somos a igreja e temos que ajudar a igreja. A igreja é a população. E o padre, ele não mede esforço. O padre José Maio não mediu esforço e não mede. O trabalho foi excelente, juntamente com a defesa civil. Isso tem que servir de exemplo, não somente para Itajaí, e sim para todo o estado de Santa Catarina, inclusive para o Brasil. Em um mês, as duas barracas montadas na paróquia São Vicente de Paulo contabilizaram mais de 800 acolhimentos. Além de ter onde dormir e tomar banho, os abrigados recebem janta e café da manhã. As barracas ficam montadas até o final de agosto. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite. Até amanhã. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. E o Jornal da Câmara... E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui.